Tenho certeza absoluta que não foi pra mim Que se tivesse sendo pra mim eu ia te falar Isso daí não é lá da gente, sei lá da Isadora Não é? Mano, eu deixei acontecer Mano, com mal de salve no tuê Eu liguei pro mano TT Mano, ele sabe o que fazer Ela quer mais Eu disse bobo Ela quer pau, pau, pau Eu disse bobo O Lucas começou a fazer essas coisas de trap E não quer me parar Até achando que eu matou ele e o teto É a última vez que eu faço isso daqui Agora eu vou ver uma levada meio que rápida, tá ligado? Uma levada mais acelerada Não, não mano Acelerada, tá ligado? Não sei se tu consegue A bunda grande Ela tem rabaz gigante Parece de um elefante Eu tô de boa Ela aceita nos mandra que ainda faz cara de louco Hoje irmãozinho tão bem Hoje a filma tá bem Quando não tem pra ninguém No banco de coro da mesa de spray Mano, olha só Que coisa louca Larguei essa porra e saí da boca Eu não faço isso Eu não sou moleque Tô ganhando grana Loucrando com trap Mano, olha só Que coisa louca Larguei essa porra e saí da boca Eu não faço isso Eu não sou moleque Tô ganhando grana Loucrando com trap Mano, olha só Tô ganhando grana